Aqui do lado de lá é o lado brasileiro E aqui é o lado argentino Tanto é que tá a bandeira do Argentina aqui Nossa, olha ali, véi Só os olhinhos fechados Porque acordar aqui, morde você Cola com nóis, bebê Gente, eu fui perceber que eu estava gravando errado Quando eu fui ver ali no computador Que tá tocando na enquete ali, tá vendo? Eu estava gravando assim Achei ele tava arrasando, minha cabeça tá cortando Então tem que ser assim, agora que eu percebi Mas eu estou aqui, ó, preparado, gordo E pleno pra poder fazer o quê? Ir pra academia É difícil gravar assim, porque a gente tá gravando errado assim Não sei isso Mas, mano, estamos me preparando aqui Agora a gente tá indo lá malhar um pouco Porque tem que perder essa banha aqui Né, mãe? Tem que perder as banhas, mano Porque, mano, a gente foi no Paraguai Eu comprei tanta coisa Mas tanta coisa, vocês não têm noção Depois eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Mas eu comprei roupa, menino Que não cabe em mim A partir de hoje, eu vou emagrecer Eu vou ter foco na academia Vou comer menos Vocês vão ver Pode anotar Eu falei várias vezes que ia ter Opa Eu falei várias vezes que eu ia ter um projeto fitness Que eu poderia ficar magro Que não deu certo Mas eu percebi que tava prejudicando a minha saúde Eu tô ficando muito sedentário E acabou que não tô fazendo mais nada Pois é E fora que eu tô ficando feia essa papa aqui Então eu decidi que eu vou emagrecer Vai ter resultado Vocês vão ver Eu vou matricular na academia lá no Belo Horizonte Vou fazer outras coisas Vocês vão ver que tudo vai ter que mudar aqui Se vocês já curtiram tudo isso Eu tô vlogando aqui minha viagem e tal Essas coisas Depois eu vou voltar com os desafios Vou continuar trazendo e tal Deixa o like aí Deixa muito like Porque um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Esse canal ainda vai chegar a um milhão de inscritos Estamos quase chegando a 500 mil Mano Aplausos Aplausos Bora malhar E daqui a pouco eu mostro pra vocês As compras que a gente fez aqui no Paraguai E mano Muitas coisas da hora Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Que vai melhorar muita coisa aqui no canal também Demorou? Aí chegamos aqui na academia do hotel Ai que maravilha Nossa tem tanto tempo que eu não mato Tem tanta televisão também? Oxi Vamos começar aqui então né É gente já tem um tempo que a gente tá aqui ó Na esteira caminhando E trotando ao mesmo tempo Correndo Já tem 22 minutos E eu fiz só 2 quilômetros? Nossa Tô esmagado demais E você mãe? 23 minutos 2 e 200 2 e 200? Ah então a gente fez bem aqui no mesmo tempo né É tranquilo Vambora Perder essa pança aí Tá muito grande Com uma vergonha na cara né Menina Tô tontinho Fiz muita coisa Chega Acho que já deu por hoje Academia é complicada Vamos comer a lasanha? Vamos comer a lasanha? Não Não Tudo bem A gente vai lá comer o Mac Brincadeira gente Pelo amor de Deus né Já falei Isso aqui vai sumir Essa pança gigantesca Eu comprei essa blusa aqui justamente Pra poder ver o quanto que O quanto que eu tô Tipo assim Disproporcional Sabe? Tô tendo que tomar vergonha na minha cara Agora eu vou comer alguma coisa Depois eu quero dar uma nadadinha Que só tem bastante coisa pra fazer Ai Já acabamos de jantar Fomos na academia Jantão Agora estamos saindo aqui Olha que coisa maravilhosa Eu quero morar aqui Olha o tamanho Do hotel que a gente tá É esse aqui Mano Tem um restaurante no topo Do hotel Caraca Partiu a Argentina Hoje A gente foi ontem no Paraguai Fizemos as compras Não mostrei pra vocês ainda Depois eu vou mostrar quando chegar Mas estou indo pra Argentina A renda Vem lá Conhecer lá Vamos ver Como é que vai ser Olha o busão que vai levar a gente aí Aí gente Chegamos aqui no Parque Nacional Iguazú Nossa Nossa Eu tô debochado Falando espanhol Véi Acá estamos Vamos ver nósotros Iremos fazer esse circuito aqui A gente tá aqui E vai vir pra cá Muito longe E mais um episódio Da saga do Vielceiro sedentarismo Tá acontecendo nesse mapa Nesse caminho Maravilhoso aí Um ladrãozinho Novamente Eu não vou cair no seu golpe hoje Eu não caí da última vez E não vou cair também De novo, viu Nossa Olha ali, véi Só os olhinhos fechados Você acordar Tem morde ou cê Tem como fazer uma trilha E tinha uma cobra No caminho Tem uma ali, você viu Uma cobra Aqui, mãe, ó Nossa, sem graça Você tá me assustando, ó Não deu certo Você tem mais medo que eu Que eu tenho medo de alguma coisa Ai, meu Tô de brincadeira Nossa, que vontade de dar um tibum Que coisa maravilhosa Tomar um banho de cachoeira Me ia ser maravilhoso Tem vontade Quero Gosto Nossa, tô com vontade de dar tibum De novo aqui Cara Se eu pulasse ali Eu ia me sentir uma tainá Ladrãozinho pronto pra atacar Tá caçando comida Tá caçando, né? É, volta aí mesmo Você quer alguma coisa específica? Nunca não Olá, meninas e meninos Nossa senhora E esse aqui é meu amiguinho Tá bom, editor? Eu queria muito falar isso Ai, oi, editor Dá uma zoadinha com ela aí Não, faz isso não Olá, tudo bem? Boa noite Boa sorte Chegamos aqui na mata E temos aqui outros ladrõezinhos De comida De coisas Temos os macacos Balançadores de galhos E vão pegar a mochila da Júlia Exatamente Da frente de eles aí, ó Tá só olhando Tá olhando Você quer, né? Gente, valeu muito a pena Olha onde é que ninguém chegou Adorei o nome Garganta do diabo Nem me deu medo, não Imagina Aqui do lado de lá É o lado brasileiro E aqui é o lado da Argentina Tanto é que tá a bandeira Da Argentina aqui E lá na frente Não sei se dá pra ver Mas tem a bandeira brasileira É, gente Mostrei, mostrei, mostrei coisa Mas o que eu comprei Eu não mostrei pra vocês, né? Pois é Agora eu já estou aqui no hotel E outro dia A gente foi no Paraguai de novo E, mano Foi cansativo, viu? Mas a gente comprou bastante coisa Né, mãe? Tô destruída Tô deitada no chão Primeira coisa que vocês podem ver, né? Que eu comprei aqui lá no Paraguai Esse óculos aqui, ó Que eu fico maladíssimo, né, Zé? Fui sensacional, né, mãe? Claro que não Eu também comprei Um mousepad de mesa Pra meu computador Porque como eu mexo muito no computador Eu jogo Eu trabalho no meu computador Eu comprei esse mousepad aqui Gigantesco Vou mostrar pra vocês o tamanho dele Pera aí Ele realmente é muito grande Muito, muito, muito grande É enorme Não é um mousepad comum Tem como colocar o teclado aqui E o mouse aqui Ele é bem rápido Ele é gostosinho De mexer Muito bom Vocês perceberam nos últimos vídeos Que eu estava com minha câmera Totalmente quebrada Vocês viram, né, no vídeo lá do No vídeo do GPS Se você não assistiu Clica no card aqui em cima Pra ir lá assistir Minha câmera tava toda quebrada E eu vim pra minha viagem pra Foz Com a câmera que o pai em mim emprestou E eu comprei uma câmera Precisava de uma câmera Meu Deus Tava desesperado sem câmera Essa aqui é uma Sony A6500 Ela é muito boa Ela é 4K E com a lente 18x135mm Pra quem gosta de coisa especificada Essa aqui é a lente Eu comprei Comprei esse Go Power Lá no Qual que é o nome do shopping Lá na China? Shopping China Comprei esse GorillaPod aqui Não sei se é GorillaPod E também um cartão de 128GB Que dá muito, muito, muito vídeo Fora que eu também encomendei lá pra minha casa Pra poder mandar um microfone Porque eu não comprei aqui Porque eu não achei Mais um cartão e um porta-cartão Enfim Isso tudo aí pra poder ajudar no canal Minha desorganização aqui tem muitas e muitas camisas Que a gente comprou também Uma pulseira maravilhosa pro meu Apple Watch Eu gosto muito de pulseira Sou apaixonado Essa já é minha terceira pulseira Também comprei Isso daqui Que é o carregador E a minha sorte Que minha mãe falou assim Não, lá você vai achar baratinho E tal Não sei o que Aí eu realmente fui lá Comprei E era isso que eu só precisava comprar Minha mãe também comprou coisas Minha mãe comprou capinha pra celular Com isso aqui Parece um celular Que é isso aqui Parece um pop socket Só que de dedo, sabe? Isso aqui é incrível Maravilhoso Então, tipo assim Valeu muito, muito a pena mesmo E gente Eu comprei tudo regularizado Tudo dentro da cota Que eu poderia trazer pro Brasil Tá tudo tranquilo Mas então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo O título do vídeo É que eu comprei coisas do Paraguai Mas eu também mostrei a Argentina Pra vocês nesse vídeo Porque aqui em Foz do Iguaçu Eles tem uma divisão De três países E tipo assim Muito fácil de chegar Em 20 minutos Você chega em três países Que é Brasil Paraguai E Argentina Inclusive O próximo vídeo Vai ser mostrando Que eu viajei Pra três países Em apenas um dia Tenho certeza que vocês vão curtir muito Eu vou filmar hoje Quando eu acabar esse vídeo aqui Eu já vou começar o vídeo Das Três Fronteiras É Três Fronteiras, né mãe? Que fala? Marco das Três Fronteiras Eu já vou até usar outra câmera Pra vocês verem a qualidade Incrível Porque eu estou muito ansioso O microfone vai estar no Brasil Porque eu já comprei Tá pronto para chegar Mas é isso Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra mais vídeos de viagem Em breve Teremos muito mais desafios Trolagens Que eu sei que vocês gostam Então se vocês têm alguma ideia De trollagem De desafio Deixe aqui nos comentários Porque várias ideias Que vocês comentam Que eu faço em vídeo Demorou? Então é isso Um beijo Tamo junto E só vai Ai moleque Tchau